Música Segunda parte do Magazine Semiar, de modo a contribuir para a valorização dos resíduos sólidos urbanos da província de Luanda, o Semiar aproveitou a jornada de campo do Secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, para conhecer a empresa Chai Chai. É uma empresa que está dedicada à reciclagem de plásticos na capital. Veja a seguir. Numa altura em que se fala da gestão de resíduos sólidos urbanos, não só na perspectiva da saúde ambiental, mas também na lógica de negócios, a reportagem do Semiar foi conhecer a experiência de reciclagem de plásticos da fábrica Chai Chai, que está localizada no Cabo Lombo, Benfica, município de Belas, em Luanda. Trata-se de uma jornada de campo que levou à rua o Secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João. De modo a contribuir para a valorização de resíduos sólidos na província de Luanda, essa empresa Chai Chai decidiu apostar seriamente na reciclagem de plásticos. Um negócio muito interessante, porque foram trabalhar não só a montante na produção de matéria-prima, tanto transformando o plástico, mas também, ao invés de vender a matéria-prima para outros que produzem artefactos de plástico, também produzem. Em funcionamento há dois anos, a unidade Fabril tem capacidade de produzir 2 mil cadeiras, 3 mil bacias e 2 mil baldes todos os dias. Quando se fala em matéria-prima reciclada, trata-se literalmente dos plásticos domésticos que nós usamos em casa, bacias, cadeiras danificadas, tudo isso nós compramos. Nós compramos e tem um processo próprio de reciclagem, que passa pela seleção, moagem, lavagem, até a paletização deste mesmo produto. Parte da matéria-prima usada aqui vem do material de plástico danificado que é comprado às mãos dos moradores do município. Dentro da província de Luanda, fundamentalmente em Talatona, está a ser possível fazer agricultura. É o que vem mostrar o empreendimento da Agila Agricultura Angola de Adérito Costa. Nós fazemos a produção das culturas de hortaliças, verduras, tubérculos e frutas. E desenvolvemos a atividade de três em um. Três em um, eu estou a falar fundamentalmente de um terreno para três atividades culturais, que são a criação de suínos, a criação de peixes e a produção agrícola. E tem como finalidade o mercado informal, assim como o consumidor final, no que concerna o serviço de entrega ao domicílio, porta a porta. O secretário de Estado, Mário Caetano João, foi ainda aos caminhos de ferro de Luanda, uma empresa centenária fundada há mais de 133 anos e que hoje enfrenta grandes desafios no chamado Corredor de Malange, numa altura em que se perspectiva a exploração de manganês na Kizenga, na província do Kwanza Norte, o ferro em Kisala, Kitungo, também no Kwanza Norte. Ainda há possibilidade de vários granitos no Kwanza Norte, sem esquecer a produção agropecuária muito intensa da província de Malange. Um comboio desse posso, por exemplo, pegar em 40 vagões em simultâneo, de 40 toneladas a cada vagão, e em simultâneo trazer essa carga para aqui. Se for a tipo de caminhão, você tem por aí cerca de 50 caminhões para poder você transportar isso em vários momentos, mas o comboio pode trazer isso de uma vez. Essa é uma vantagem. Mário Caetano João conheceu também os projetos privados dos municípios de Belas e Talatona voltados para a produção de estruturas metálicas, transformação de vidro, produção de sementes, hortaliças, frutas e tubérculos. A comitiva conheceu também a cooperativa agropecuária do Lombo, com 28 membros e conta com mais de 1.400 aves, cerca de 1.050 cabritos, 250 ovelhas e mais de 180 porcos. A particularidade dessa cooperativa, de 28 cooperandos, foi que ela foi composta ou é composta por jovens que decidiram abandonar o meio urbano e regressar para o meio rural e gerir o negócio dos pais. Portanto, estamos a falar aqui de uma coragem muito interessante desses jovens que se meteram a produzir produção animal e vegetal. Estamos aqui a falar de cabeças de gado, produção suína, caprina, mas também produção de muitas frutas e hortíquas. Foi ao porto de Luanda onde conheceu a empresa que está a preparar-se para fazer trabalho de cabotagem entre Luanda, Soio e a província de Cabinda. No porto de Luanda, fomos ver a empresa Cecil Marítima, Cecil Marítima que está num processo de reestruturação para que possa, de facto, apoiar em todos aqueles serviços de cabotagem. Portanto, não precisamos somente, no processo de escoamento de bens, podemos ver somente as vias rodoviárias ou as ferroviárias, mas também podemos fazer via marítima. E daí que a cabotagem é uma forma de escoar a mercadoria que deve ser explorada e potenciada novamente. O secretário de Estado para o Planeamento, Milton Reis, foi desenvolver a sua jornada de campo nos municípios da Kisama, Ecolibengo e Kilambakiashi. A ideia é aferir o grau de execução dos projetos financiados no âmbito do PRODESI e conhecer as oportunidades e os desafios do setor produtivo nesses municípios de Luanda. Veja a reportagem. Luanda é a capital e o centro económico do país. A jornada de trabalho do Ministério da Economia e Planeamento marcou a capital angolana. A demanda de Luanda é grande. O Ministério da Economia e Planeamento saiu à rua em três equipas. Nós seguimos os passos do secretário de Estado para o planeamento. A equipa de Milton Reis ficou encarregada por visitar três dos nove municípios da capital, nomeadamente, os municípios de Ecolibengo, Kilambakiashi e o município da Kisama. Nós estamos a realizar essas visitas aos municípios da cidade de Luanda. O objetivo é radiografar a produção nos municípios, visitarmos alguns empreendimentos aqui nestes municípios, essencialmente os empreendimentos agrícolas, para constatarmos o nível de produção desses empreendimentos. Foram três dias de intensa atividade destinada a conhecer a realidade das empresas que atuam na capital, bem como os empreendimentos produtivos criados em Luanda. O primeiro dia de trabalho ocorreu no município de Ecolibengo. Aqui, o secretário do Estado, Milton Reis, visitou este centro logístico do grupo AgroLíder. É estimulante para nós também vermos que as entidades oficiais que se preocupam em visitar a produção nacional, em visitar aquilo que se faz de bom no país, isso estimula-nos também a melhorar. Fundado em 1999, o grupo tem crescido consideravelmente em Angola devido à forte aposta no setor da agricultura. Atualmente, é um dos atores empresariais agroalimentar que se destacam no domínio da produção e distribuição de bens agrícolas. A empresa tem uma capacidade de produção acima das 200 mil toneladas de produto todos os anos. Nós já produzimos de alimentação humana e para animal mais de 250 mil toneladas por ano. A nossa principal produção neste momento é possível que seja a banana, a batata a seguir, cenouras, repolhos, produzimos quase todo tipo. Estamos também a produzir carne, leite, alguns produtos virados para os laticínios e estamos a apostar e a teimar com o possível. O nosso principal mercado é Luanda. Já estamos a trabalhar com a exportação, que nos está a dar alguma ajuda a nível de divisas, mas ainda é um valor ínfimo para as nossas necessidades. Aqui, os produtos são devidamente tratados e embalados para posteriormente serem distribuídos às grandes superfícies comerciais. O grupo detém fazendas em vários pontos do país, isto para facilitar o acesso e a cobertura em todo o território nacional. Nós temos fazendas no Quibala, Porto Ambuim, Caxito e estamos a projetar uma fazenda também para Cabinda. No mesmo dia de trabalho, a equipa do secretário de Estado, Milton Reis, visitou mais um projeto agropecuário em Luanda. Trata-se da fazenda Eulália, localizada na comuna do Calomboloca e dedica-se à criação de gado bovino, caprino e suíno. O objetivo desse projeto é a criação de gado. Nós podermos ter gado de qualidade, com peso, com qualidade, para fornecermos ao mercado nacional aquilo que a gente já tem feito numa pequena escala, porque ainda não temos os animais suficientes, mas dentro daquilo que é a nossa produção, nós já temos fornecido, nós fornecemos quase cotidianamente a pessoas singulares, a talhos, a empresas que desmancham, a restaurantes. Quem nos aparece, que queira o nosso produto, nós estamos disponíveis. A fazenda tem 33 trabalhadores. Apesar das dificuldades, maioritariamente ligadas à obtenção de ração e vacina para o gado, Roberto Esteves, o sócio-gerente da fazenda, diz que a vida no campo é marcada por desafios que devem ser ultrapassados. O produtor está convencido de que esta visita da Delegação do Ministério da Economia e Planeamento, é um importante incentivo para continuar a trabalhar. Os tratores estão caros, as alfaias estão caras, as sementes, os adubos, os medicamentos. Muitas vezes nós queremos os adubos, queremos os medicamentos. Eu, por exemplo, que parte, 70% do meu trabalho dentro da fazenda é a área de pecuária. Nós muitas vezes não temos medicamentos. Muitas vezes não temos antibióticos, não temos desparasitantes, não temos vitaminas. Mas falta-nos muita coisa. Eu penso que essa é a pessoa. Porque o resto, trabalhar no campo é isso. Trabalhar no campo é guerra. É a pessoa ter mesmo vontade de estar aqui. Com água, sem água, com chuva, com seca, com estarmos aqui. Quem trabalha no campo tem que estar preparado, físico e mentalmente, para enfrentar todo tipo de intempéries ou de obstáculos. Destaque ainda para a incursão do secretário do Estado para o planeamento pelos projetos em desenvolvimento no município do Quilambaquiacho. Esta é a Academia de Empreendedores de Luanda. A obra começou a ser construída no ano passado e já está praticamente pronta para entrega ao legítimo dono. O objetivo é mesmo fomentar a ideia de empreendedorismo, ideias de jovens que possam criar empregos para outros jovens e não só. E aqueles que fundamentalmente tenham já algumas iniciativas criadas, mas que têm dificuldades para desenvolvê-las. Então, a Academia acaba por ser o centro de excelência para que possamos, então, aprimorar as ideias dessas iniciativas empreendedoras a nível de Luanda. O secretário de Estado, Milton Reis, passou ainda pela King Salomão, uma empresa que se dedica à produção de peixes de criação. São seis tanques cavados aqui para a produção de 20 toneladas mensais de tilápias destinadas ao consumo local. Aqui, só no Nova Vida, eu tenho por aqui seis tanques. Um tanque de reservatório, um tanque para guardar o peixe grande para a venda e quatro tanques de crescimento. A nossa capacidade de produção é 20 toneladas mensais, só que nesse momento nós fizemos menos, até todo mundo vai saber que nós temos aqui peixe para a venda. porque na primeira vez que eu fiz 20 em um mês, estava um pouco de dificuldade para vender tudo em uma vez. No último dia de trabalho, a equipa percorreu o maior município da cidade capital. No município da Kisama, Milton Reis visitou o Polo de Desenvolvimento Turístico de Cabo Lido. Acompanhado pelo Vice-Governador para o Setor Económico, Político e Social, Milton Reis ficou a saber dos projetos em carteira para esta localidade e conheceu também os desafios de quem já atua aqui neste setor. As obras de requalificação do Centro de Apoio à Pesca Artesanal de Cabo Lido vai dar um novo ar à atividade de pesca na região. Esta digressão de trabalho na província de Luanda culminou com a visita à fazenda Cucalacala em Catete. Nessa altura que fomos contemplados com o pacote do BDA, então vamos aumentar a produção. Na fase inicial da produção, avançamos sempre com tomate, cebola, tipino, abrigela, o quiabo, temos também os citrinos, o limão sobretudo, temos a banana, temos a manioca e a batata doce. Mais um projeto contemplado com o programa de alívio econômico do Prodesi. E pronto, é o final do Magazine Semiar desta semana, feito com apoio à produção do Prodesi. Nós contamos consigo na próxima semana, sempre a contar com novas sementes a lançar as entranhas da terra. Passe bem, até para a semana.